Eu queria começar por agradecer ao NAP do Departamento de História e ao Centro de Estudos Africanos por este convite e agradecer em particular a minha colega e amiga, a professora Cristina Dissembar, que me convidou para eu passar este período na USP, que me dá, portanto, a oportunidade de eu partilhar alguns dos meus conhecimentos com os colegas e com os estudantes brasileiros que estão interessados em conhecer a África através da própria história de Moçambique. É sempre um prazer para mim estar no Brasil e estar aqui nesta universidade e eu começo sempre por dizer que às vezes parece que eu preciso de tradução para a forma como eu falo o português, não é? Então se acharem que eu estou a falar depressa ou que estou a falar muito fechado, não é? Não hesitem em levantar a mão, por favor, que eu posso depois explicar alguma coisa ou falar mais devagar. Como a professora Cristina disse, o meu tema é um tema que pode ter um recorte que não é só para a história, mas é para as outras ciências sociais e para as humanidades, já que se trata da escrita biográfica, mas partindo da minha experiência de estudo dos movimentos nacionalistas em Moçambique. Para começar, talvez fosse importante relembrar que numa altura em que se discute tanto a descolonização do saber, que num processo mais global ligado ao pensamento crítico que se desenvolveu na segunda metade do século XX, a história enquanto disciplina assumiu um papel importante, particularmente nas discussões sociais e nos debates que tiveram lugar a partir dessa altura no seio dos intelectuais africanos e a ideia principal que presidiu a estes debates feitos pelos intelectuais africanos e que ocorreu no âmbito das ciências sociais e humanidades, prendia-se com a necessidade de renegociar os termos epistémicos da produção do conhecimento. Portanto, foi colocado na mesa do debate a diversidade epistemológica contra um saber que era subalternizado e também a necessidade de encontrar outras outras alternativas ao padrão que nós podemos chamar eurocentrado e, como diria um filósofo que eu cito constantemente, para as pessoas que já me conhecem já sabem que eu vou falar do filósofo que diz que a partir de uma reapropriação crítica dos próprios conhecimentos endógenos da África, com uma apropriação crítica do próprio processo de produção e de capitalização do conhecimento. Para situarmos este debate, e porque nem todos que estão aqui são historiadores ou especialistas da história do continente africano, talvez frisar que a história, enquanto disciplina académica, só passou a ter relevância no continente africano na década de 60 e a partir daí. Lógico que é a partir daí porque na África subsahariana particularmente, os anos 60 são marcados por uma série de independências africanas. Portanto, é a década das independências africanas e dos processos de descolonização, com ou sem revolução, com ou sem luta armada de libertação nacional. Este período é particularmente importante, daí que a história como disciplina académica passa a ter importância também, porque é conhecido como o período da Idade do Ouro da história do continente africano. É o período que nós podemos chamar de recuperação da história, e é aquele em que os africanos tentam revalorizar uma história do continente que lhes foi negada muitas vezes, ou onde o africano aparecia como objeto em vez de sujeito da história. E vai coincidir com aquele período que Mahmoud Mandani chama o período das universidades desenvolvimentistas, por causa das teorias de desenvolvimento que então marcaram esses países que tinham acabado de se tornarem independentes. A escassez dos documentos escritos para períodos mais remotos e a necessidade de cruzar e comparar as informações levou a que a história oral, que já tinha uma certa importância, passasse a ter uma relevância maior durante esse período. E para isso foi necessário contar com a colaboração dos historiadores, dos antropólogos, dos linguistas, e neste processo há um nome que nós não podemos ignorar, que é Ian Fanzina, pela contribuição que ele deu para o desenvolvimento da história oral. A história oral, vista como uma fonte alternativa e ou complementar à existência de outros documentos para além da escrita, já que em muitas sociedades nós encontramos simultaneamente a escrita e a oralidade, não é propriamente do domínio apenas da história, não é? Mas ela é usada pela história não só para cruzar as informações, mas neste período particular ela também é usada para dar voz àqueles que não tiveram voz durante o período colonial, ou àqueles cuja história foi transmitida através daqueles que tinham... que foram... foi transmitida, interpretada e reinterpretada através da luz daqueles que eram os detentores da palavra escrita. Portanto, como eu acabei de dizer, nós passamos por um processo que não só tenta recuperar a história, mas passamos a seguir por um processo de construção, mas também de desconstrução, a construção da história do continente africano. E a construção e a reconstrução da história do continente africano tem que ser situada dentro do contexto em que ela é desenvolvida. Assim nós vamos ver que, depois de termos falado da linha desenvolvimentista, nós vamos ver que nos anos 70 esta mesma linha entra em colapso, se eu posso usar estas palavras, e durante os meados da década de 80, entre 70 e meados da década de 80, com os programas de reajustamento estrutural em meados da década de 80, também nós verificamos que há novos temas que são discutidos e há novas análises que são feitas no que diz respeito à história do continente africano. Assim, como observa o historiador queriano Paulo Zé Leza, a narrativa nacionalista da historiografia africana, que se tornou muito importante na década de 60 e na década de 70, acabou por colapsar perante outras teorias, como o marxismo, as teorias feministas, os estudos culturais, os estudos pós-culturais. E os seus impactos acabaram, muitas vezes, por se tornar obsoletos e em seu lugar nasceram outras teorias e outras leituras críticas e, sobretudo, nós vamos encontrar muitas interrogações sobre o futuro. A partir da década de 70, nós também podemos falar do impacto que a história social passa a ter e a história intelectual. E este é um período onde a narrativa histórica passa a ter uma importância fundamental e também não podemos ignorar que as novas correntes historiográficas que se desenvolvem no chamado Ocidente, particularmente a historiografia francesa que ocorre nos anos 80, vai também contribuir para que a narrativa tenha uma importância ainda maior. Mas eu gostaria, entretanto, de trazer as palavras de dois historiadores, um dos quais eu nunca sei dizer o nome dele, porque eu penso que ele é da Europa do Leste, que é Géu Isilí, que eu não consigo pronunciar o seu apelido, e Mudimbe, que é um filósofo que muitos de nós conhecemos, que eles chamam a atenção para a nova leitura que nós devemos fazer sobre a história e, sobretudo, quando nós estamos a lidar com a concepção dualista que se mantém até hoje da África da tradição e da África de hoje, que é preciso fazer uma leitura, no sentido de quebrar com esta concepção dualista a favor de uma articulação entre ambas. Por exemplo, no meu país ou em outros lugares do continente africano, se chama a tradição para justificar uma série de coisas, não é? E se esquece que a tradição não é estática e, portanto, essa África da tradição, de facto, que é invocada muitas vezes, de facto, ela não existe, porque a tradição vai sofrendo processos de inovação e de transformação e ela não é estática. Portanto, é preciso combinar a tal África da tradição com a África de hoje. Sabemos que, ao longo dos tempos, a história, enquanto disciplina, foi vista com vários sentidos. A traduzir no dizer de Jacques Lergoff, ela também tem o sentido de narração. Por essa razão, nós encontramos a história e a memória que se vão encontrando, se vão aproximando e também se vão afastando simultaneamente ao longo dos diversos processos. No entanto, é preciso não esquecer que o desenvolvimento dos estudos multidisciplinares e o caminho que as ciências sociais, e quando falo de ciências sociais, eu estou a incluir também as humanidades, não é? O caminho que as ciências sociais foram tomando ao longo do século XX e do século XXI, acabaram por reservar à memória um papel muito especial para a análise das ciências sociais. E hoje nós podemos ver a narrativa e a memória como história. E ela se transformou, portanto, num instrumento que é essencial para estudar a criação e a preservação das identidades, sejam elas individuais ou coletivas. Mas o mais importante, que faz parte das questões que eu vou desenvolver, é que a memória é um poderoso instrumento de poder, não é? Como diz Jacques Lergoff. E também, como diz Paul Ricard, os usos e os abusos da memória envolvem vários aspectos, entre os quais o esquecimento, que tem uma série de estratégias, o perdão e a manipulação. E é a compreensão do que acontece nos usos e os abusos da memória, que é fundamental para nós fazermos uma análise da narrativa histórica. Por essa razão, no processo de configuração e reconfiguração da narrativa, o historiador ou o outro cientista social, tem que ter em atenção os obstáculos e os perigos que enfrenta frequentemente. E, mais uma vez, eu chamaria Paul Ricard, quando ele nos diz que os aspectos mais perigosos são a imposição e o direcionamento da composição da intriga por intimidação ou por sedução, por medo ou por lisonja. Que são aspectos muito frequentes hoje, num continente africano, quando nós tratamos da história do nacionalismo. E que, do meu ponto de vista, também aparecem associados àquilo que nós poderíamos chamar a ideologização da informação e todas as manifestações do poder que levam à manipulação, portanto, desta narrativa. O historiador africanista, TNS Ranger, já em 1976, quando escrevia um artigo dele que é muito conhecido, chamado Towards a Usable African Past, ele chama a atenção para uma série de questões que se prendem com a análise da idade do ouro da história da África, os anos 60 que eu referi, e, portanto, concretamente no que diz respeito à análise do nacionalismo no continente africano. E a importância de um rigor que é preciso ter, não é? E que se reflete ainda hoje, como nós tratamos das histórias oficiais e das histórias dos heróis. Retomando esta questão, eu lembro um texto que é muito conhecido, principalmente, dos colegas e das colegas das literaturas, que é o texto do João Paulo Bosco, ele, que nunca foi publicado, mas que foi apresentado em 2011, em Coimbra, que se chama Abrir a Fábula, Questões da Política do Passado, em Moçambique. Onde, mais ou menos na linha de problemas que são levantados por TNS Ranger, João Paulo Bosco e ele chama a atenção para a forma como a história da luta armada de libertação nacional que ocorreu em Moçambique, e a experiência das zonas libertadas, que eram áreas que poderíamos tratar como um Estado dentro de outro Estado, não é? Uma vez que eram territórios onde a Frelimo, durante a luta armada, tinha uma administração montada dentro do próprio território colonial e fora do controle do governo colonial português. Portanto, o Bosco Coelho chama a atenção para as experiências das zonas libertadas, que são hoje utilizadas para estruturar e para reestruturar a memória política. Para isso, eu chamo a atenção, e vou repetir várias vezes, para a não inocência do documento, não é? A questão que João Paulo Bosco Coelho trata, ou ter em Serranja, se situa na não inocência do documento e nos lembra também da importância que é necessário ter para situar a narrativa histórica no contexto em que ela é produzida. E nos remete para as inúmeras discussões que existem hoje relativas aos processos de manipulação e também a questão do uso e validação das fontes. Eu vou usar alguns exemplos que são particularizados na minha experiência da realidade da pesquisa, mas vou discutir hoje particularmente, especificamente, uma biografia que eu trabalhei recentemente, de Zeriquias Manganiella, para discutir a relação entre a memória e a narrativa histórica e os desafios que a escrita da história do movimento nacionalista nos coloca. Talvez, para isso fosse importante explicar rapidamente quem era este sujeito chamado Zeriquias Manganiella. Das vezes que eu falei dele, tenho verificado que o sobrenome dele parece que é um pouco difícil de pronunciar, não é? Então, podemos chamar só Zeriquias também, que é... nunca tinha ouvido nenhuma pessoa com este nome. Achei interessante, é capaz de ser o nome da Bíblia, não sei, vendo a sua história de vida. Então, Zeriquias Manganiella nasceu no sul de Moçambique, numa região que fica bem a sul, perto da fronteira com a África do Sul, em 25 de outubro de 1912. Se ele tivesse vivo, teria feito há bem pouco tempo, 100 anos. Originário de uma família muito modesta de camponeses, muito cedo ele perdeu o seu pai e foi educado por um seu tio, que era a única pessoa escolarizada da sua família. e era professor do ensino indígena. Talvez fosse bom explicar que o indígena, que eu me refiro aqui, não corresponde ao indígena brasileiro. Faz parte da forma como o regime colonial português criou a divisão entre os moçambicanos, dando o estatuto de cidadãos a um e o estatuto de indígenas a outros. Portanto, os indígenas eram, de acordo com a legislação de 1929, os indivíduos de raça negra ou seus descendentes, que não tinham, portanto, não sabiam ler nem escrever e não tinham acesso ao uso das leis e dos regulamentos que eram normalmente utilizados pelos cidadãos. Por outras palavras, eram aqueles que eles consideravam como selvagens por um lado, mas aqueles que dariam a sua força de trabalho muscular para o desenvolvimento da burguesia colonial portuguesa. Em oposição ou num outro lugar social, estavam aqueles que eram chamados os cidadãos. Como a política de Portugal era dividir para reinar, não é como diz o ditado, nós vamos encontrar os indígenas e os cidadãos. Os cidadãos quem são? Os cidadãos são os mulatos, os indianos, que eram cooptados pelo sistema, e os indivíduos de raça branca. Numa determinada altura, se permitiu que os indígenas pudessem ter acesso à categoria de cidadãos, desde que eles concorressem para isso através do regulamento que existia, que era uma coisa absolutamente humilhante, entre outras coisas, ele tinha que ser capaz, porque era considerado ocioso e preguiçoso, tinha que ser capaz de sustentar a sua família, usar o guardanapo, saber ler e escrever, saber comer com talheres à mesa, e uma série de outras coisas que permitiam ao indígena atingir o estatuto de civilizado, e portanto de cidadão. Essa legislação existiu teoricamente até 1961, depois foi abolida, e todos os indígenas passaram a ter direito ao tratamento de cidadãos, embora as práticas fossem diferentes. Desculpem esta parte, mas eu verifico que às vezes as pessoas pensam que eu estou a falar do indígena, como ele é classificado aqui no Brasil. Portanto, neste sistema separado de educação, o seu tio foi, recebeu uma formação para ensinar as crianças indígenas, e recebeu essa formação numa escola de uma missão, que era a Missão Suíça, que mais tarde se transformou em Igreja Presbiteriana. Só com 14 anos, ele teve o seu primeiro contato com esta missão, através do tio, e só com 14 anos também, nesta missão, ele entrou na escola primária. Mais tarde, ele continuou os seus estudos, em Lourenço Marques, que era então a capital da colónia, e depois dos seus estudos primários, ele ingressou num curso de pastorado, e em 1948, ele se tornou o pastor o pastor desta igreja Missão Suíça. É investido como pastor em 1948. Porquê que este ano em que ele é investido pastor é um ano importante? Porque é o ano 48 em que esta missão suíça decide começar o processo de transferir o poder e a gestão da missão para as mãos dos moçambicanos, mas é um processo que vai de 48 até 1970, portanto, muito lento, por causa da repressão do regime colonial. E, portanto, Zantequias Mandanela se forma como pastor, é investido como pastor, em 1948, e em 1963, ele é eleito para presidente do Conselho do Sino da Igreja, que era o cargo mais alto que havia na forma de organização desta igreja. Isto significa que ele participou nesse processo que leva à independência da Igreja, que deixa de se chamar Missão Suíça e se passa a chamar Igreja Presbiteriana de Moçambique. Foi eleito para um segundo mandato, mas não exerceu, ou só exerceu uma parte, porque em 1972, de Zantequias Mandanela, é preso pela PIDE, que é a Polícia Internacional de Defesa do Estado, ou seja, a contra-inteligência do regime colonial português, e em dezembro do mesmo ano, ele acaba por falecer na cadeia onde ficavam os preços políticos na manchava, ao pé de Lourenço Marques. Há indicações de que se tratou de um assassinato político, embora as fontes coloniais tivessem declarado nos seus documentos oficiais como uma morte por suicídio. Como pastor, já na liderança da Igreja, ele era um indivíduo muito respeitado, sobretudo pelos jovens, porque era mentor da juventude. Tanto os jovens que estavam em Moçambique, que eram estudantes, como os jovens que estudavam em Portugal e que ele visitava frequentemente nas viagens que fazia nas suas funções de responsável da Igreja Presbiteriana de Moçambique. Portanto, ele viajou por vários países da Europa, esteve no Brasil, vários países do continente africano e várias viagens para a Suíça por causa das suas atividades ligadas a esta missão. Em Moçambique, em 1964, a Frente de Libertação de Moçambique, ao Frelim, decide declarar uma Guerra de Libertação e é uma guerra que só termina em 1974, quando se estabelecem os acordos do Lusaca entre o governo colonial português e esta Frente de Libertação de Moçambique. A guerra até 1972 ocorria principalmente nos distritos do Norte e depois já em 1972 os guerrilheiros chegaram à região centro porque eles utilizavam como retaguarda estratégica os países vizinhos como a República Unida da Tanzania, a Zâmbia, a Rudésia, que é hoje o Zimbábue, e também o Malawi. Portanto, as províncias que ficavam junto desses países que funcionavam como retaguarda estratégica eram aquelas onde a luta se podia realizar e os guerrilheiros tentavam descer para o Sul apesar das barreiras criadas pelo governo colonial português em consonância com o acordo estabelecido com a África do Sul que evitava que o comunismo como eles chamavam que eram os guerrilheiros descessem mais para o Sul. Nesse processo nós vamos encontrar Zedquias Manganiella a visitar os seus crentes e ligado às atividades da sua igreja justamente nessas províncias. Eu acho que é interessante reter estes factos porque as razões ou uma das razões que levam à sua prisão e ao seu assassinato ou à sua morte por suicídio têm a ver com estas visitas que ele fazia às províncias onde havia guerra porque se suspeitava que ele tinha contactos com a Frélimo e com os guerrilheiros e com o presidente da Frélimo. O primeiro presidente da Frélimo Eduardo Mondiani ele foi educado também na Missão Suíça e a partir dos estudos que ele fez nos Estados Unidos da América ele se juntou aos nacionalistas que fundaram a Frente de Libertação Nacional. ele era amigo de Zadequias Manganiella porque eram da mesma igreja embora ele fosse talvez uns menos um pouco oito anos mais jovem que Zadequias Manganiella então eles se tornaram amigos e quando em 1961 Eduardo Mondiani já com um doutorado talvez houvesse dois moçambicanos com um doutorado nessa altura e com bolsas oferecidas pelas missões quando ele em 1961 como funcionário superior das Nações Unidas e professor da Universidade de Syracuse nos Estados Unidos da América vem fazer uma visita privada a Moçambique ele reforça essa sua relação com Zadequias Manganiella e com outros dos seus colegas da Missão Suíça também é um aspecto importante a reter para o resto das questões que nós vamos discutir uma vez que uma das acusações a outra acusação que a polícia lhe fazia é que ele tinha ligações com Eduardo Mondiani que era o presidente dessa organização guerrilheira muito pouco foi escrito sobre Zadequias Manganiella nós encontramos um artigo que é escrito por Gita Onuana em 1982 e 83 porque ele é feito em duas partes numa revista já extinta que se chama Justiça Popular onde ela nos diz que depois de vários meses de prisão e apenas três interrogatórios a 11 de dezembro de 1972 a PIDE que depois se chamou DGS comunica à sua sede em Lisboa o suicídio de Zadequias Manganiella este trabalho de Gita Onuana é feito numa perspectiva de uma jurista que analisa os processos que ela encontrou da PIDE que levaram Manganiella à prisão nós encontramos mais nos arquivos que eu trabalhei do departamento missionário das igrejas protestantes da chamada Suíça Romande que falam as línguas de origem românica encontrei apenas uma autobiografia feita em 59 portanto pelo próprio Zadequias Manganiella primeiro em Xizonga que era a língua que ele falava e que os missionários também falavam por essa razão aparecem nos arquivos muitos documentos escritos em Xizonga e que depois foi traduzida para francês e para alemão encontrei apenas resumos biográficos mas encontrei imensa quantidade de bibliografia fotografias ligadas ao período de 72 a 74 que correspondem à prisão de Zadequias Manganiella e de um número incontável de seus colegas da igreja desbateriana acusados de serem colaboradores da Frelim e também sobre a sua morte porque em redor da sua morte se gerou uma cadeia de solidariedade internacional que envolveu não só organizações religiosas mas também alguns governos de esquerda e uma série de organizações que tratavam dos direitos humanos portanto há uma série de documentação processos que ocorrem na Suíça cartas e troca de correspondência entre os missionários e o governo de Marcelo Caetano que nesta altura tinha tomado o poder em 2005 nós encontramos também outras duas publicações uma que é escrita por um pastor da igreja presbateriana e eu gostava que tomassem atenção ao título que se chama Zadequias Manganiella Pastor e Mártir que foi publicada a partir dessa autobiografia e que tem depois entrevistas com alguns membros da igreja e os seus familiares e que foi depois traduzida para francês e reeditada em 2010 em 2010 nós encontramos um pastor chamado Jorge André que trabalhou em Moçambique a partir dos anos 40 e que acompanhou todo o processo da chamada independência ou africanização da igreja que publicou um pequeno ensaio também sobre a chancela deste DM a change e mission que traduzido para português tem um título que eu gostava também que tomassem atenção chama Moçambique no cúmulo do sofrimento 1972-74 Lutos e luta da igreja presbateriana de Moçambique e do departamento missionário das igrejas protestantes da língua francesa este texto trata exclusivamente do período de 72-74 e pelo título se pode ver que tem a ver com o processo de prisão morte de Quias Manganiella e dos seus companheiros o próprio título nos mostra como é que o relato do autor é extraordinariamente dramático chama-se Moçambique no cúmulo do sofrimento Jorge Andrie também foi talvez das últimas pessoas que viu de Quias Manganiella vivo quando a PIDE permitiu que se rezasse uma missa na cadeia e onde ele relata que mesmo os torturadores da PIDE não sei como comungaram se diz na igreja católica receberam o corpo e o sangue de Cristo como se chama naquele tempo era uma hóstia agora é pão e vinho portanto os próprios torturadores da PIDE também receberam o corpo e o sangue de Cristo na mesma altura que os prisioneiros nestas três obras que são as únicas que eu conheci na altura em que eu fiz o trabalho que tinham sido publicadas nós vamos encontrar o trabalho da Gita Onuana e o trabalho de Jorge André que tratam exclusivamente de um período da vida de Manganhela enquanto que o pastor Simão Chamango nos traz essa autobiografia mas também nos traz alguns relatos da sua filha mais velha que ainda está viva de um seu filho falecido e os relatos dos seus colegas da igreja presbiteriana portanto traz-nos uma outra faceta do Manganhela que não está só dentro centrado na igreja mas que nos traz o pai o indivíduo no seu dia-a-dia o ser humano e nos mostra toda a grandeza do trabalho que Manganhela fazia é entretanto interessante verificar que quer estas informações quer estas publicações quer os relatos que eu recolhi nas várias entrevistas que eu fiz com os missionários suiços e com os moçambicanos da igreja e de fora da igreja que conheciam Manganhela que há uma dificuldade em relatar a figura de Manganhela da parte dos seus colegas da igreja fora do círculo que diz respeito à igreja mas é interessante verificar que em qualquer um destas três publicações há portanto uma fica muito clara a ideia de mostrar como este regime colonial era tão cruel na forma como tratava as pessoas e como se relacionava com a população indígena e também fica claro que o discurso racista deste regime era demasiadamente pesado mas eu retive da parte do pastor Jorge Andrier do missionário Jorge Andrier a preocupação que ele tinha de mostrar como nos contactos que a Missão Suíça fez com Marcelo Caetano e com os membros do seu governo como eles continuavam já em 1972 apesar das críticas internacionais a produzir um discurso completamente excludente e racista e ele diz que um dos ministros do governo de Caetano quando eles colocavam questionavam por que razão Manganiella tinha sido assassinado e ele respondeu e eu cito as palavras utilizadas por Jorge Andrier mas afinal por que tanto barulho só por causa do negro e portanto é uma frase que choca bastante e que revela não é por que é que o seu livro se chama Moçambique no cúmulo do sofrimento o que é interessante verificar é que ao contrário do texto da Gita Humana que ela trata apenas do ponto de vista jurídico e vai buscar também faz uma série de entrevistas aos seus colegas que tinham sido presos ao mesmo tempo com a Manganiella nós vamos verificar que no ensaio de Andrier e no ensaio de Simão Chamango se vê que há uma uma tentativa de nos trazer um Zedquias Manganiella que é transformado num santo não é e nós podemos verificar também que há uma relação muito próxima entre os autores e a pessoa de quem eles estão a escrever por causa das identidades que os ligam no seio da igreja no entanto é curioso observar que neste trabalho que foi feito por Andrier tem um prefácio que é assinado por Jacques Kiong onde ele diz que existe uma certa que existia uma certa resistência da parte de Jorge Andrier de escrever as suas memórias porque ele era mais um homem da palavra do que da escrita como eu tinha entrevistado durante muito tempo o Jorge Andrier eu fui conferir as minhas entrevistas com o seu ensaio e verifiquei que há uma mesma hierarquização dos acontecimentos e há uma mesma forma de fazer uma análise crítica do sistema de dominação colonial todos nós sabemos que a forma como cada um de nós quando escreve hierarquiza ou seleciona os documentos tem uma relação com a forma como nós estamos a fazer essa interpretação portanto do meu ponto de vista eu não consideraria isto como uma resistência porque ele era um homem mais da palavra do que da escrita uma vez que eu volto a colocar os documentos como no estatuto de não inocentes mas me pareceu que a forma como eu volto a hierarquizar e situar estes documentos faz parte de uma dor que ele não conseguiu superar e portanto essa resistência em escrever as suas as suas memórias eu também trabalhei com vários documentos coloniais desde os documentos coloniais que faziam parte do período em que Zedquias Manganhela era ainda um jovem uma vez que tive dificuldades em encontrar informação porque os seus contemporâneos já morreram Zedquias Manganhela teria falecido em 1972 portanto entrevistar algum contemporâneo seu seria um pouco difícil mas além destes documentos eu trabalhei aproveitando o facto dos documentos da PIDE serem públicos trabalhei com uma série de documentos da PIDE mas eles se referem particularmente ao período de 1972 e 1974 uma vez que é o período em que há essas prisões massivas de protestantes e principalmente de protestantes desta igreja neste meu trabalho eu talvez tomaria de empréstimo as palavras de Jorge de Ubi no seu trabalho sobre os diálogos sobre a nova história quando ele fala da história que às vezes é construída a partir de farracos da memória e na realidade eu deparei-me com uma história que tinha que ser reconstruída sobre farracos da memória também mas onde os vestígios com os quais eu trabalhei além de não serem uniformemente repartidos também não foram inocentemente nem preservados nem esquecidos entre aspas portanto é um processo em que a memória se aproxima e se afasta e cria espaços onde se desenham vários mitos e onde se cultiva o imaginário noutros processos de trabalhos que eu fiz com história memória e com biografias e histórias de vida eu também encontrei muitas situações em que era possível ver como o imaginário das pessoas recriava alguns episódios e como a história oficial transformava os discursos que as pessoas produziam por isso vamos voltar outra vez ao meu Zedquias Manganiella e talvez fosse importante eu dizer que entre o meu primeiro encontro entre aspas uma vez que ele já teria falecido com Zedquias Manganiella decorreu entre os anos 80 meados dos anos 80 e os anos 90 quando eu fazia outras pesquisas sobre a rede clandestina da Frelimo em Lourenço Marques e quando eu fiz um estudo sobre a luta nacionalista em Moçambique onde eu tomei como estudo de caso o papel desta missão onde ele saiu e eu posso dizer que eu tropecei várias vezes com esta figura portanto eu registrei a história de Zedquias Manganiella e nesta altura eu entrevistei vários missionários suíços que já tinham 80 90 anos e vários moçambicanos mas eu apenas utilizei nesta altura a história de vida de Zedquias Manganiella apenas como um exemplo e precisamente esse período da sua prisão e morte um exemplo de como o regime colonial português era extraordinariamente agressivo a minha segunda incursão pela vida de Zedquias Manganiella tinha um objetivo diferente desta vez ele era o meu objeto de estudo e portanto o tratamento e a minha relação com ele foi uma relação mais próxima eu queria registrar aqui dois aspectos por um lado os documentos com os quais eu trabalhei e particularmente alguns documentos da PIDE e uns relatos que eu encontrei nos arquivos da Missão Suíça e também as narrativas das pessoas que me deram informações sobre Zedquias Manganiella a primeira vez na minha primeira ronda de entrevistas eu verifiquei que alguns dos meus entrevistados não queriam muito falar sobre o episódio e os episódios da prisão e da morte de Manganiella um deles me confidenciou que a razão pela qual eles não falavam sobre isso era porque de acordo com uma discussão que eles tinham feito no seio da sua igreja era melhor silenciar esse período porque as pessoas que tinham sido presas e torturadas elas denunciaram a ligação entre Zedquias Manganiella e Afrelimo assinaram documentos depois de terem sido torturadas documentos que nem sempre tinham sido escritos por eles e portanto os seus filhos as suas esposas os seus familiares continuavam vivos e estabeleceram um acordo dentro da igreja que melhor seria não tocar mais no assunto sobretudo depois que os últimos prisioneiros saíram já em 73 74 da cadeia pediram publicamente perdão por terem sido obrigados a mentir e assinar documentos que não correspondiam à verdade porque tinham sido torturados na segunda ronda de entrevistas que eu fiz com os documentos da PIDE onde os nomes de muitos dos meus entrevistados apareciam lá com o centro de colaboradores da Frélimo eu voltei a entrevistar as mesmas pessoas é evidente que eu só entrevistei os moçambicanos porque os missionários todos já tinham falecido dado a idade que eles tinham 26 anos depois uma pessoa com 80 ou 90 anos nem todas as pessoas conseguem viver até aos 100 anos como a mãe do Marcelino dos Santos como algumas raras pessoas então eu verifiquei que desta vez desta segunda vez todas as pessoas queriam ficar na história de vida de Manganiella em algum episódio sobretudo porque muitas das entrevistas que eu fiz eu tive o apoio da sua filha que telefonou às pessoas e pediu para elas falarem comigo então eles sentiram que era o momento para eles ficarem na história de alguém que era muito importante e portanto eles reconstruíram as informações que me deram os silêncios desapareceram portanto nesta nesta altura mas no entanto todos foram unânimos em dizer que de facto muitas muitas das acusações que tinham sido feitas pelos seus colegas eram falsas não é e que os documentos eram contraditórios realmente eram contraditórios nas suas informações e que portanto foi sob coação que as pessoas acabaram por assinar os documentos da PIT mais uma vez eu chamaria Paul Ricard quando ele nos diz que pode-se sempre narrar de outro modo suprimindo deslocando as ênfases refigurando diferentemente os protagonistas da ação assim como aos contornos dela isto foi o que eu verifiquei que aconteceu com os meus entrevistados também verifiquei que nesta segunda fase das entrevistas não só nós verificamos que os entrevistados pretendem pretendem reconfigurar a sua imagem a sua própria imagem não é na história da própria instituição e da luta nacionalista mas também porque eles partilham pertenças com Zedquias Manganhela nós vamos verificar que a figura de Zedquias Manganhela agora é transmitida de uma outra forma talvez porque no passado ela apareceu de uma forma menos positiva primeiro porque nós estamos perante os documentos da PIT uma série de histórias de tudo entre aspas traições denúncias que são feitas por vários membros da igreja presbateriana acusando Zedquias Manganhela eu digo traições entre aspas porque do meu ponto de vista quem é torturado não é traidor não é? denúncias também porque elas foram feitas debaixo de tortura e os discursos que aparecem nesses documentos da PIT são alguns perfeitamente ridículos como eu vou mostrar daqui a bocado e por outro lado também porque pretendem recuperar a figura de Zedquias Manganhela porque num contexto cristão a figura de Manganhela parece como alguém que se suicidou e talvez aqui usando Laura de Meli Sousa que eu costumo dizer que me inspirou em muitos momentos quando eu fazia este trabalho quando ela escreve a biografia de Cláudio Manuel como se chama esse? Da Costa Cláudio Manuel da Costa ela diz que um herói não se suicida é morto e também Zedquias Manganhela não se podia suicidar porque para não sei da igreja ele era mais que um herói era considerado um santo e um 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 herói não é? então era para chamar atenção com os problemas que nós enfrentamos quando trabalhamos com as narrativas e com a memória das pessoas e estamos a escrever a história é verdade que a história a diferença que há entre a literatura e a história não é? é que na literatura se pode ficcionar não é? na história também às vezes ela é muito ficcionada não é? mas historiadores em princípio se devem aproximar ao máximo da verdade mas a verdade é que nem sempre é possível distinguir a verdade da meia verdade não é? e há sempre um pedaço de nós por mais neutros que nós tentemos ser que aparece nos nossos relatos para isso eu só trago dois exemplos a declaração de Hans Theodore Thompson que eu vou explicar já quem é e o processo da PIDE DGS que eu li e reli e que tem nas 58 folhas da presumível confissão de Zadequias Manganiella manuscritas um pequeno documento que foi utilizado pela PIDE para justificar que Zadequias Manganiella se suicidou a primeira questão que eu me coloco é se um indivíduo que é preso e torturado se senta com um papel e caneta escreve 58 folhas acusando todas as pessoas que existem dando nome aos endereços das igrejas e das pessoas que eram colaboradores e registrando as datas em que ele fez a coleta do dinheiro para mandar para a Frelim não é? quer dizer são documentos que nos devem colocar algumas dúvidas então eu só queria ler este documento que é chamada confissão de culpa como eu o chamei Zadequias Manganiella supostamente escrito por ele onde ele teria dito um documento que foi encontrado na cela onde ele foi também encontrado morto não é? e ele teria escrito eu só tirei dois extratos compreendido e sentido este arrependimento de ter escrito aquelas 58 folhas acusando os outros só tenho única e exclusivamente uma alternativa peço perdão que espero me será concedido pela minha pátria Portugal estamos a falar do nacionalista não é? não podendo suportar mais o peso das falsas acusações e injusta responsabilidade que me levaram a mentir desmedidamente nessas 58 folhas suicidei-me na sala 6 do pavilhão 7 da cadeia central da Machada em 10 de dezembro de 1972 a Deus de Guias Manganiello portanto acho que este documento não tem qualquer comentário não é? não sei se há aqui algum psicólogo que poderia examinar se uma pessoa antes de suicidar faria um documento destes onde escreve suicidei-me a Deus etc etc não é? no artigo que é escrito por Gita Onwana a autora refere que depois da sua morte porque se levantaram várias vozes a nível mundial contra este processo violento que não levou só à morte Sedequias Manganiello mas outros presbiterianos não é? alguns dos quais até hoje a família não sabe onde estão os seus corpos se diz ou dizem os antigos prisioneiros políticos que nesta prisão havia um pulmar e um jardim muito bonito que crescia porque depois de torturadas as pessoas os polícias enterravam as pessoas nesse jardim não é? então a seguir eu queria trazer as palavras deste Hans-Judor Thomson que é um indivíduo nacionalidade alemã que esteve preso na cela ao lado de Manganiella acusado também de ser colaborador da Frelino e no momento em que ele se encontrava em liberdade ele se propôs a dar um depoimento à Comissão Internacional de Juristas que funcionava em Geneve e nesse documento que foi recolhido ele identificou cada um dos polícias que torturaram os adquias Manganiella porque se diz que ele não foi torturado se diz que ele não foi torturado e ele refere que ele reconheceu cada um dos polícias pela voz e a voz de Manganiella e ele diz que num determinado momento os polícias disseram às adquias Manganiella assina o documento ele disse não assino nem que vocês me matem e eles insistiam assino o documento ele dizia não assino de repente se ouviu uma pancada forte um baque e eles disseram meu Deus ele está morto eu comecei ainda a bocado a falar do que é que Onoana disse e depois saltei para o Anciudor Tonson e ela diz que devido às pressões internacionais foi nomeada uma comissão de inquérito que foi dirigida por um juiz chamado Valadas Preto que depois de exumado o corpo de Zedquias Manganiella foram chamadas algumas testemunhas e para além disso os documentos da PID das tais 58 folhas foram apresentadas à sua viúva a um dos seus colegas a uma missionária Arminda Cruz e a outras pessoas mas a viúva um seu colega e a missionária Arminda Cruz aceitaram a possibilidade da assinatura do documento ter sido feita por uma ganhela de baixo de pressão mas que a escrita contida nas 58 folhas manuscritas da suposta confissão não correspondiam sequer à letra de Zedquias Manganiella portanto estes pequenos exemplos nos alertam para o perigo da manipulação da narrativa neste caso nós temos a narrativa da PID que é manipulada temos a narrativa dos testemunhos que também sofrem um processo de manipulação mas nos documentos da PID a manipulação provavelmente foi feita por intimidação pode ser que Zedquias Manganiella até tivesse assinado o documento por intimidação e os seus colegas assinaram também documentos de baixo de coação ou talvez sedução de libertação da prisão não é? a verdade é que independentemente de nós estarmos perante documentos que foram forjados escritos sobre coação ou perante assinaturas também feitas sobre coação a verdade é que estamos perante uma das armadilhas da narrativa que diria Ricoeur Paul Ricoeur direcionam esta composição da intriga e impõem uma narrativa canónica quanto tempo eu tenho ainda? o que você quiser o que eu quiser mesmo que seja até à meia-noite então talvez eu vá ler um pouco devagar as conclusões para permitir que tínhamos algum tempo para a discussão não acho correto a pessoa que fala tomar o tempo todo para si não é? então para concluir uma conclusão um bocadinho longa e eu vou ler devagar eu diria que a biografia histórica que é a que eu tratei pelo seu caráter e natureza multifacetados permitem reunir uma combinação complexa de elementos que contém não só a descrição da vida pessoal do biografado mas a leitura do meio em que o mesmo se insere mas com outras componentes que são novas mas porque feita através de a partir de diferentes recursos documentais dos quais a narração do próprio sujeito ou de terceiros se situam entre tantas outras fontes sejam elas escritas ou orais a biografia passa também a ser objeto de estudo e debate nas várias disciplinas das ciências sociais e das humanidades possibilitando a compreensão do comportamento humano e da sociedade num sentido mais ampliado mas permitindo fazer considerações críticas aos paradigmas e objetos da história social na escrita biográfica a vida de um indivíduo é constituída por um tecido de histórias narradas que é necessário configurar e reconfigurar para poder contar a história real toda a biografia parte da imagem que ela vai dar de uma vida onde as trajetórias individuais nos permitirão percorrer através de múltiplos espaços e tempos as relações nas quais se inscrevem e se é verdade que de vários fragmentos se constroem biografias não é mesmo verdade que é necessário tentar perceber quais são as lógicas sociais e simbólicas que estão inseridas nos nossos testemunhos e os possíveis interesses dos grupos que produziram os mesmos documentos como nós acabamos de ver quando trabalhamos com narrativas como modo de produção da história temos que tomar em consideração o relativismo da verdade como eu disse ainda há bocado nem sempre as narrativas nos permitem separar a verdade da meia verdade estamos assim diante de constrangimentos que são deixados pelo documento ou em outros casos pelas lacunas deixadas por não ouvir qualquer documento seja oral ou escrito no caso específico de Manganiella que foi o ponto central da nossa análise as diversas fontes a que tivemos acesso são discordantes em alguns pontos sobre a sua história da vida particularmente no que se refere à sua prisão mas com maior incidência no que respeita à sua morte e à causa da mesma as divergências situam-se sobretudo entre as fontes oficiais coloniais e as análises que são feitas pelo departamento missionário em Lausanne e pela igreja presbiteriana em Moçambique ao que se acrescem alguns textos que já são publicados podemos assim encontrar uma linha que defende a tese de assassinato contra a tese de suicídio oficialmente difundida tal como em outros casos demonstrados pela literatura a problemática da prisão e da morte em circunstâncias que envolvem assuntos de ordem política invariavelmente trazem por arrasto a discussão de questões que traduzem no debate de temas como fraco traidor versus forte resistente e neste caso herói e santo os dados recolhidos e avaliados durante o processo de pesquisa são suficientemente ilustrativos sobre esta questão quer no que se refere à revisão da literatura quer ainda de forma bem mais clara nas falas de alguns dos nossos testemunhos que não foi possível trazer para esta apresentação para evitar constrangimentos de tempo a leitura do caso Manganhela como eu lhe chamei feita a posteriori no geral e no geral toda a sua história de vida não é afinal que é afinal a representação do seu passado operacionalizada no presente deve ser enquadrada no contexto da recuperação de uma história nacional que havia sido preterida para segundo plano durante o período colonial sem esquecer que ela mergulha ainda num igual contexto de construção de figuras de heróis nacionais tudo isto se situa no quadro de uma história oficial de Moçambique quer no quadro de uma história oficial de Moçambique quer no quadro da própria história institucional da Igreja Presbiteriana ou Missão Suíça em 2012 Manganhela foi relembrado por alguns recordando os 40 anos do seu assassinato a sua história de vida confunde-se em certos momentos com a história do desenvolvimento da luta pela independência de Moçambique e muito particularmente com a história da clandestinidade no sul do país este período está ainda marcado por um grande desconhecimento da clandestinidade por um grande desconhecimento sobre as realidades vividas na altura sobretudo nesta região do sul do Moçambique sendo que muitos dos seus episódios não constam da história oficial estamos assim perante uma história construída sobre farrapos da memória onde os vestígios com os quais trabalhamos para além de não serem uniformemente repartidos não foram como eu disse inocentemente preservados ou esquecidos vemos assim frequentemente colocados perante situações onde entram em jogo a memória o esquecimento e o perdão onde a memória se aproxima e se afasta da história criando espaços para desenhar mitos lendas e cultivar o imaginário aspectos estes que se alimentam muitas vezes de referências culturais e religiosas a escrita da biografia de Zedquias Manganhela porque inserida neste contexto acabado de referir teve de fazer face a diversos obstáculos onde fomos colocados diante dos constrangimentos produzidos pelo tipo de documentos acessíveis pelas lacunas que os documentos não deixaram perceber ou em outros casos pela exigilidade desses mesmos documentos em nenhum dos casos estamos perante posições inocentes como foi possível constatar através das diversas leituras feitas sobre o mesmo episódio e à forma como as narrativas foram configuradas e desconfiguradas sem esquecer que muitos documentos foram manipulados para escamotear a verdade ou produzir uma segunda versão desta mesma verdade entre aspas as supostas confissões quer de Manganhela quer dos seus colegas arquivadas nos acervos da PIB DGS por si só podem como tivemos a ocasião de referir dar aso a duas leituras a primeira é de que estes documentos teriam sido produzidos por coação ou manipulados e depois assinados também sob coação ou que simplesmente as assinaturas seriam falsas a segunda hipótese pode levar-nos a concluir que se as declarações assinadas pelos prisioneiros forem verdadeiras podemos fazer uma leitura de fraqueza a traição dos seus protagonistas dadas as inúmeras acusações que as confissões contêm contra vários crentes e líderes da igreja contra os missionários suíços e o departamento missionário mas sobretudo contra Manganhela o que pode como já referimos ter produzido um esquecimento do fuga no período que eu referi em que as pessoas não queriam falar destes casos a negação da hipótese de suicídio patente em toda a documentação produzida pelo departamento missionário e outra literatura para além das provas que o laudo da exumação do corpo pôde oferecer e ao qual o departamento missionário não teve acesso não pode ser dissociada do peso da comutação que um suicídio assume como eu já referi num contexto religioso onde só Deus pode tirar a vida a um ser humano não podemos também esquecer que no contexto de uma história nacional esta hipótese tem igualmente impactos no processo de construção da história de heróis nacionais Gita Onwana na sua análise sobre a morte de Manganhela põe em causa fiabilidade da conclusão oficial sobre as causas da sua morte mesmo depois da exumação do seu corpo destacando algumas anormalidades constatadas quer através dos documentos emitidos pela PIDE a que ela teve acesso a seu ver cheios de contradições quer ainda pelos sinais encontrados no cadáver após exumação a demissão do juiz Valada Preto que dirigia o inquérito que deveria averiguar as causas da morte de Santequias Manganhela e as opiniões das pessoas ouvidas pela comissão de inquérito bem como os testemunhos que denunciaram a órgãos internacionais a morte de Manganhela levantam perdão ainda questões relativas quer à veracidade do documento supostamente assinado por Manganhela anunciando que se ia suicidar quer do documento oficial que certificava o suicídio após conclusão do trabalho da comissão de inquérito queria aqui referir que depois da conclusão do trabalho da comissão de inquérito o juiz Valada Preto foi admitido as narrativas sobre todo o processo de perseguição dos crentes da igreja as prisões em massa dos seus membros e as torturas infligidas aos presos políticos de 72 e mortes ocorridas na cadeia da Machava se somadas às teses de assassinatos adquias de Manganhela podem revelar como nos foi várias vezes afirmado que tudo havia sido planeado até um ínfimo detalhe para inculpar diretamente Manganhela e diretamente a igreja presbiteriana de Moçambique aliada ao departamento missionário trata-se assim de uma leitura que traz por arrasto a tese de uma perspectiva conspiratória desenvolvida pela PIDE e a alguns outros setores da polícia portuguesa contra um alvo específico assim como em outros casos semelhantes a prisão a partir da prisão e morte de Manganhela se desenvolveram lendas e se criaram mitos com a sua criação o protagonista principal deste trabalho passou assim e simultaneamente a ocupar um lugar no Panteão dos Santos e dos Heróis embora o objetivo do nosso trabalho não fosse a clarificação das polémicas que se desenvolveram em redor das prisões dos membros da Igreja Presbiteriana em 72 mas tentar trazer a público a história de Zedquias Manganhela e seu percurso de vida para além da imagem de um dirigente religioso lidar com as questões relativas a estas prisões e a sua morte transformou-se numa situação incontornável na busca que fazíamos pela aproximação à verdade do nosso ponto de vista muitas questões ficaram ainda por esclarecer abrindo assim caminho para outros temas de pesquisa o balanço final mostra-nos no entanto que abrimos novos trilhos para a pesquisa da vida e obra de um cidadão cujo percurso de vida mesmo sendo tão rico em episódios educativos e preenchidos do humanismo simplicidade e uma enorme generosidade e grandeza que vai para além do líder religioso ou do nacionalista da clandestinidade acaba por vezes quase desconhecido ensombrado pela recuperação da sua imagem para as histórias oficiais a que nos referimos onde a sua morte na cadeia da Pise se transformou num episódio principal da sua vida que é dado muitas vezes a conhecer a um público mais geral o percurso da vida de Zedguias Manganiella ao permitir analisar os desafios que a escrita biográfica nos impõe mais do que uma conclusão trouxe-nos afinal novos questionamentos com Manganiella foi ainda possível continuar as teses relativas à forma como o indivíduo se torna um ator principal na compreensão do social e onde é possível refletir sobre o individual e o coletivo através da revalorização permanente dos atores sociais a construção da sua história de vida porque não se tendo limitado apenas a relatos factuais e enquadrada num contexto social levou-nos não só a balizar a sua existência mas também a necessidade de encontrar o lugar do social do indivíduo e a sua relação com os outros para citar Paul Hark visitar o seu percurso de vida permitiu-nos ainda verificar a importância da relação entre a memória a história e a identidade e a forma como a pertença e a memória são fundamentais na formação identitária de grupos e estabelecimento do sentido de coerência permitindo a regulação do seu comportamento social a história do continente africano está repleta de momentos marcadamente dolorosos como o colonialismo o apartheid e os genocídios silenciados que nos remetem constantemente a uma reflexão sobre a questão como lidar com o passado e neste processo ficam ainda muitas questões por responder cabendo no entanto aos cientistas das ciências sociais e humanidades um aprofundamento das questões metodológicas que se ligam ao estudo da memória esquecimento e história termino lembrando a conhecida frase do Luciano Feb uma história que serve é uma história serva muito obrigada pela vossa paciência Tereza obrigadíssimo por essa palestra maravilhosa que ensina muito aos historiadores e aos historiadores voltados às biografias e à questão das relações entre menores e eu vou é uma palestra eu vou abrir algumas questões se você permitir então eu queria ver se o público tem questões para formular para a professora Tereza eu tenho a minha interpretação por várias razões em primeiro lugar se fizer um recuo para o que era Moçambique nós vamos ver que só se começa a escrever uma outra história de Moçambique depois da independência e havia muito poucas pessoas para fazerem esse trabalho então também não existe um estímulo para fazer pesquisa científica da história de Moçambique as universidades que por excelência deviam fazer esse trabalho não fazem não têm fundos não têm dinheiro os professores também nem sempre estão interessados preferem fazer consultorias porque o salário é baixo eu estou a ser muito sincera não é? pegando na minha experiência então há neste momento mesmo assim algumas coisas que foram produzidas o problema é como é que essas coisas são difundidas não é? há muito mais informação agora do que era de esperar há muitas editoras moçambicanas mas as coisas que são editadas em Moçambique ficam às vezes só em Maputo nem vão para a Beira e muito menos para Cabo Delgado porque essas editoras começam porque têm alguns problemas muitas nem sequer utilizam aquele número ISBN que faz com que sejam conhecidas no mundo depois essas editoras têm problemas de distribuição os livros são publicados e não são distribuídos e por outro lado embora haja muita fome de leitura em Moçambique o livro é um produto de luxo as edições são pequenas porque as pessoas não compram livros os livros são muito caros para o nível de vida das pessoas então eu acho que a primeira saída é estimular a pesquisa e o estimular a pesquisa deve ser que há um bom exemplo brasileiro que eu cito sempre que é a iniciação a pesquisa que eu acho que é um exemplo excelente embora alguns se queixem eu acho que é um exemplo excelente que a iniciação a pesquisa situa o estudante logo que ele entra na universidade para se iniciar um processo de pesquisa e quando chega a pós-graduação ele tem mais ou menos uma ideia clara do que quer fazer há bolsas para fazer a pesquisa os professores estimulam essa pesquisa os professores têm uma série de bolsas que lhes permitem viajar consultar arquivos que não existem em Moçambique e não é só porque nós somos um país pobre é uma questão que tem a ver com as políticas do ensino superior em que é mais importante produzir números e não produzir qualidade essa é a principal razão por outro lado nós encontramos a partir dos anos 90 e sobretudo na década de 2000 as universidades privadas a crescerem com cogumelos não é? a maior parte das universidades privadas não são universidades são institutos superiores os institutos superiores não são obrigados a fazer pesquisa e as universidades que existem muito poucas fazem pesquisa portanto há um limite não é? de produção de pesquisa nos centros de pesquisa começa a haver agora muito poucos centros de pesquisa privados não é? e as universidades públicas são aquelas que têm a maior obrigação de estimular a produção da pesquisa mesmo na carreira académica o que se exige para progredir na carreira académica não estimula a pesquisa essa é a minha interpretação não sei se assim eu respondi à sua a sua pergunta não é? mas como eu faço parte do mobiliário da universidade pública que se chama Universidade Eduardo Mondan não é? falo de acordo com a minha experiência de tantos anos lá e dos problemas que existem para financiar a pesquisa o orçamento do Estado praticamente não dá nada para a pesquisa e a pesquisa só sobrevive com doações que são dadas por organizações sobretudo pelos países nórdicos e mais algumas organizações a verdade e o relativismo da verdade o que é verdade hoje pode não ser verdade da manhã não é? por isso é que eu disse que existe muitas vezes algumas dificuldades em encontrar uma diferença entre uma verdade que é relativa e outra verdade que nós supomos que é uma verdade mas a nossa função é produzir aquilo que mais se aproxima da verdade não é? mas a verdade também no meio desta história de tantas verdades é que nós nos devemos aproximar de uma posição neutra mas que nem sempre é possível quando eu escrevo eu não sou tal neutra como isso eu transmito um pouco daquilo que está dentro de mim não é? quando eu organizo os meus documentos ou as minhas entrevistas de uma determinada maneira eu não organizo por acaso o exemplo deste missionário que eu referi não é? como ele e era quis aos acontecimentos como ele dá mais atenção a uma coisa do que a outra não é por acaso não é? embora ele possa justificar ou pudesse justificar já que não está entre nós que estava à procura da verdade agora se a verdade é o discurso do poder eu acho que não é não é? a verdade não é o discurso do poder e o que nós temos que tentar fazer é fugir das histórias oficiais que é a história que é o discurso do poder e procurar saber qual é a história real possivelmente as pessoas da sua geração aprenderam que estavam os manuais escolares a Frelim foi criada em 1962 com a união dos três partidos o Nam Mano e o Nam Gui ponto acabou a primeira pessoa que me ensinou que isso era mentira e que esteve na luta armada de libertação nacional foi o primeiro reitor da universidade Eduardo Mondano disse isto é mentira o Nam Gui veio depois não foi naquele período foi depois mas neste momento ela é uma verdade porque uma mentira dita muitas vezes se transforma em verdade e é impossível dizer a alguém que isso seja mentira é impossível ninguém vai dizer que é mentira neste momento a verdade é essa portanto o poder tem a sua capacidade de manipulação seja em que lugar do mundo for e as narrativas do poder manipulam manipulam a história porque é que nós a encontramos vamos lá buscar as publicações que são feitas agora biografia autorizada do presidente Armando Iridio Guepusa biografia autorizada de Josina Machel porque é que a biografia é autorizada? quem é que escreveu essa biografia? o que é que está lá escrito? se eu escrever a história de uma instituição pode ser da idade média não é? pode ser da igreja católica no Brasil por exemplo e se essa história tiver sido pedida pela instituição ela certamente tem um objetivo e a análise das histórias das instituições não é? ou das biografias autorizadas seja em Moçambique que eu dei exemplo ou em qualquer outra parte do mundo reflete também não é? o que é que as pessoas querem que esteja lá da mesma maneira também que o poder tem a sua própria história oficial mas não é só em Moçambique que isso acontece não é? pergunto aos brasileiros que estão aqui qual é a situação não é? as análises que se fazem por exemplo das histórias dos partidos comunistas da Europa não é? e o que é que elas significam não é? não sei se respondi a todas as duas obrigada a Frelimo foi fundada em 1962 não importa se foi com 3 ou se foi com 2 não é? e na sua tentativa de dialogar com o regime colonial português chegou à conclusão que não havia diálogo possível e portanto optou por desenvolver a luta armada de libertação nacional a partir de 1964 ora os estratégias da luta beberam a experiência de uma luta de guerrilha através dos treinos que receberam tiveram o apoio da China na luta de guerrilha que foi importante depois também receberam treino militar na antiga União Soviética etc etc mas eles acharam que ao iniciarem a luta armada no norte era preciso também desenvolver essa luta no sul do Moçambique se nós olharmos para a geografia de Moçambique vamos ver que no norte de Moçambique nós temos a província de Cabo Delgado onde começou a luta armada que tem a fronteira com a Tanzania que deu a reta guarda estratégica não é? até com o beneplácito do presidente Júlio Jenerere que teve uma importância muito grande para a própria fundação da Frelimo então eles podiam ter uma base na Tanzania fazer uma incursão armada em Moçambique e voltar a correr outra vez para a Tanzania não é? a mesma coisa nas outras regiões onde houve luta armada ora a capital Lourenço Marques era onde estava o governo colonial onde estava o centro da PIDE e onde estava o centro da repressão quando eles decidiram que deviam iniciar a luta armada no sul do país eles não tomaram em consideração que uma luta feita no campo e com uma reta guarda estratégica não é a mesma coisa que uma luta urbana e eles não tinham nenhuma experiência de estratégias de luta que se fazem em áreas urbanas então enviaram um grupo de nacionalistas para o sul de Moçambique que começaram a fazer uma campanha distribuindo panfletos mobilizando estudantes e uma série de pessoas então nós vamos encontrar um processo em que várias pessoas tentam chegar a Frelimo usando as fronteiras do sul utilizando a Suazilândia o Botsuana mas tinham sempre que passar por países que tinham ou muitas vezes pela África do Sul acordos secretos com Portugal para evitar que a guerrilha se estendesse para o sul portanto nesse processo eles não tendo tomado em consideração quais eram os problemas de uma guerrilha urbana muitos dos guerrilheiros que tinham sido mandados para o sul ou todos os guerrilheiros que tinham sido mandados para o sul foram todos presos foram dando nomes de outros colegas debaixo de tortura e ficaram muitos anos na cadeia nem todos os que faziam parte desta rede clandestina eram guerrilheiros alguns porque numa situação de clandestinidade provavelmente eu só conheço uma pessoa e não posso conhecer mais do que três faz parte das regras eu não conheço os outros mas se eu denuncio um e o outro denuncia o outro e o outro denuncia o outro então a rede acaba por ser descoberta principalmente quando são descobertos documentos caderninhos como estes que têm nomes de pessoas então uma série de nacionalistas foram presos e essa rede clandestina morreu sem que tivesse sido feita qualquer ação armada dentro do país mas essa história por ser uma derrota da Frelim quase não é contada agora nós começamos a encontrar algumas pessoas que faziam parte das redes clandestinas que começam a contar essa história guerrilheiros ou não guerrilheiros e começamos a encontrar essas pessoas mas na história oficial não se fala da rede clandestina da Frelim que existia em Lourenço Marques tendo alguns membros ligações com o exterior não é? eu fiz um trabalho sobre essa rede clandestina e tive muitas dificuldades em encontrar informação primeiro porque as pessoas me perguntavam você é da segurança da contrainteligência não sou então me dou as informações ou se eu fosse da contrainteligência eles também não me dariam as informações porque era um período em que ninguém falava das coisas proibidas não estava na história oficial as pessoas não falavam e muitas das entrevistas que eu consegui obter foram dadas porque eu conheci um dos meus entrevistados que a Rita provavelmente ouviu falar ou os moçambicanos que é o velho Abner Sanção Temba quando eu lhe fiz a primeira entrevista ele perguntou quantos anos tens? onde nasceste? ah, nasceste quem é o teu pai? mas eu conhecia o teu pai e eu te vacinei quando eras criança então ele foi me apresentando a uma série de pessoas e foi através dele que eu percebi que para eu estudar o movimento nacionalista do sul do Moçambique eu tinha que perceber as igrejas que é a pergunta que me foi colocada por aquele senhor que eu vou responder ainda há bocado portanto eu fui criando uma rede porque aquele senhor conhecia o meu pai e porque me vacinou quando eu era criança não é? e ele foi dizendo às pessoas podes falar com ela ou era o nome do Aquino de Bragança o diretor do centro onde eu estava que me abria as portas mas tive muitas dificuldades muitas das entrevistas que eu fiz foi sob a condição de que elas nunca seriam utilizadas por outras pessoas enquanto as pessoas que me deram a informação estivessem vivas ou enquanto os seus filhos estivessem vivos por causa dos assuntos que tratavam não é? muitas daquelas pessoas denunciaram uma ganhela foram obrigadas a denunciar não é? porque foram torturadas não é? tem um jornal expresso que eu acho que mandei para si não é? tem um jornal expresso de uma entrevista que foi feita algumas pessoas que eram da rede internacional da Cruz Vermeira que visitaram as cadeias nesses anos 72 que nos mostram a violência do sistema e tem os desenhos de uma langatana que ele fez a propósito das torturas que se davam nas cadeias e portanto as pessoas preferiam falar mesmo que fosse mentira e assinar do que morrerem de pancada não é? porque as torturas eram extremamente violentas e por essa razão poderia acontecer que por exemplo a família de Manganhela deixasse de falar com a família das pessoas que denunciaram e portanto se decidiu pôr uma pedra sobre o assunto eu acho que isso também tem a ver com a própria estrutura da sociedade em que nós vivemos eu fiz uma vez um trabalho sobre com as igrejas de Iona que existem em Moçambique que são igrejas que eu classifico como evangélicas onde eu estava num projeto que tentava compreender que papel as igrejas desempenharam em Moçambique no processo de construção da democracia e eu trabalhei com várias igrejas de Iona em Moçambique e se diz que durante a guerra civil que houve em Moçambique os pastores das igrejas de Iona eram raptados pela soldados do governo e pela Renato porque havia a ideia de que eles eram capazes de curar as pessoas feridas pela guerra ou de adivinhar onde estaria o inimigo e eles foram sistematicamente raptados porque de um lado e do outro embora do lado do governo não se fale disso havia a ideia de que eles eram capazes de fazer isso então eu abordei entrevistei algumas pessoas dessa igreja da mesma maneira que eu entrevistei algumas pessoas dessa igreja porque se diz também que eles tinham o poder de fazer como é que eu vou dizer a purificação das pessoas que participaram na guerra que na língua xijonga se chama cubacissa que quer dizer branquear ou seja há pessoas que foram raptadas pela rename e foram obrigadas a se transformarem em soldados há mães que foram obrigadas a matar os filhos há filhos que foram obrigados a matar os pais há mulheres que foram obrigadas a casar com os guerrilheiros contra a vontade delas o que significa que nas tradições das populações rurais ou urbanas essas pessoas são impuras porque participaram em atos de violência se nós estivéssemos num outro local qualquer provavelmente elas iriam a resolver os seus problemas consultando um psicanalista neste caso esses pastores das igrejas de Ione tinham um processo de purificação cerimónias de purificação das pessoas a partir do momento em que uma mulher por exemplo que tivesse sido raptada e tivesse sido obrigada a ser mulher de um general de Renan contra a sua vontade para ela regressar à sua família ela só seria aceita na família depois de um processo de purificação então pode ser que apesar de ser uma igreja que rejeitava as tradições não é no fundo no fundo nós vamos encontrar em Moçambique as pessoas transitando pelos processos todos as pessoas são católicas ou são protestantes mas elas transitam por aquilo que são as tradições religiosas e um dos cultos que ficou até hoje não é é que se calhar que alguns colegas meus fazem antes de iniciar uma cerimónia eu vejo alguns a rirem é deitar um pouco de água para pedir a benção dos antepassados quem leu a PIA sabe também que a história se repete em outras partes do continente portanto as pessoas fazem trânsitos religiosos e é possível que este processo que ocorreu fosse um processo semelhante a este e portanto foi posta uma pedra no momento em que eu falei com as pessoas sobre a guerra as pessoas disseram nós não falamos mais sobre a guerra é proibido falar sobre a guerra entre os crentes da nossa igreja porque nós já fizemos um processo de purificação esse problema não existe ninguém matou ninguém ninguém foi violado ninguém foi soldado portanto terminou é um processo de purificação para resolver os problemas sociais acho que eram as suas perguntas sobre a questão de até que ponto o protestantismo vindo de fora contribuiu para a resistência das pessoas no caso do protestantismo nós é importante situar o momento em que eles entram em Moçambique as igrejas protestantes entram em Moçambique em finais do século XIX no momento em que o governo colonial português ainda lutava para fazer a ocupação efetiva do território depois da partilha da África que foi feita pelas grandes potências eles tinham que fazer a ocupação efetiva e ainda lutavam contra o último bastião de resistência que havia no sul de Moçambique que era o estado de Bunguiana e quando os missionários chegaram eles não fizeram contato com as autoridades portuguesas utilizaram por exemplo os missionários suíços que já estavam estabelecidos na África do Sul e que vêm de um processo de reforma vêm de um processo de reforma e vêm de um processo de resistência dentro da própria igreja e particularmente os suíços vêm de um processo de resistência que leva a que eles tenham também uma resistência mesmo dentro do protestantismo dentro de um cantão que era o cantão de Vod que havia da Suíça então eles chegam à África do Sul e para entrarem em Moçambique eles mandam os xanganes sul-africanos que já estavam evangelizados por eles para fazerem como é que eu o hei de chamar a prospeção do local e para ver se era possível eles entrarem em contato então eles estabelecem-se junto do reino de Gaza e oferecem ao Bunguniana um médico suíço para a sua corte e portanto logo à partida isso é interpretado pelo governo colonial português como uma oposição ao sistema colonial português que estava a tentar implantar ainda no sul de Moçambique portanto os confrontos e os conflitos entre as missões protestantes e o governo colonial português começam a ir por outro lado nós vamos ver que quando o governo colonial se estabelece de facto em Moçambique lá pelos anos 20 ele também utiliza a igreja católica não é como uma forma de uma outra forma de civilizar as populações indígenas principalmente quando introduz o ensino rudimentar que é entregue à igreja católica portanto nós vamos encontrar uma situação em que as missões protestantes que se instalam em Moçambique elas se instalam sobretudo no sul e não são autorizadas a uma missão protestante um pouco mais para cima que entra através do Malawi que é vizinho de Moçambique que é a missão americana e até aos anos 60 elas estão proibidas de passar o rio Save que é o rio que faz a fronteira entre o sul de Moçambique o centro e o norte pelos receios que o governo colonial tinha que elas porque usam o antigo testamento tirassem alguma mensagem que poderia significar uma ideia de liberdade entre os moçambicanos negros ao mesmo tempo por causa da relação que havia muito tensa entre as igrejas protestantes e o estado comunial por causa das suas metodologias de ensino elas acabam involuntariamente por entrar na oposição ao governo não foram com a intenção de fazer a revolução mas acabaram por se situar numa posição em que elas se opuseram constantemente ao governo colonial e à igreja católica enquanto instituição não estou aqui a dizer que os católicos eram maus e os protestantes eram bons porque há congregações religiosas católicas que se condenam o governo colonial português da mesma maneira que há indivíduos dentro da igreja católica enquanto instituição que também publicamente condenam a igreja católica no caso da missão as missões metodistas e a missão presbiteriana suíça como é que se diz que elas contribuíram para a formação eu não chamo nacionalista mas chamo uma consciência política foi através dos seus ensinamentos que levaram a que os moçambicanos descobrissem que afinal para além da sua aldeia havia outras populações havia outras formas de viver havia outros mundos e começassem a tomar consciência da sua situação de objetos da colonização então gradualmente nós vamos encontrar uma situação também de pertença através da escrita da forma escrita da língua das gramáticas que foram produzidas pelos missionários que criam também algumas algumas pertenças mas vamos encontrar os missionários que chegam a Moçambique nos anos 40 50 por aí que têm consciência sobretudo do pós segunda guerra mundial que a dominação colonial portuguesa vai ter um dia um fim porque o que acontece no resto do mundo e no continente africano leva-os a pensar que a melhor solução é criar dar uma independência a esses africanos para que a igreja seja uma igreja que seja dirigida por eles porque possivelmente como os outros países se tornaram independentes Moçambique também certamente um dia se tornaria independente então esses missionários têm uma outra visão e trabalham com os moçambicanos e inculcam se eu posso dizer assim algumas ideias que ajudam a estimular essa consciência de colonizados não é assim rapidamente é isso que eu lhe posso dizer então se não houver nenhuma questão eu vou fechar então esse nosso evento e agradecendo muitíssimo não só a palestra da Tereza como essas explanações esses ensinamentos que ela dá depois sobre essa história fascinante de Moçambique e dos seus personagens e agradeço muito em meu nome em nome do Centro de Estudos Africanos e do NAP Brasil África e em nome do departamento e do programa de História Social e até a próxima também queria agradecer a presença de todos muito obrigada Aplausos Aplausos Aplausos